Então, item 5, processo 48.500, 71.01.29.43. Pedidos de reconsideração interposto pela Abrat, pela Eletropaulo, pela CEMIG, pela Electro e pela Light, bem como pela Coelba, em face da resolução normativa 463 de 2011, que aprovou o submódulo 2.7 dos procedimentos de regulação tarifária. O diretor relator é o doutor André Teptoni. Em 8 de novembro de 2011, na sessão da 42ª Reunião Público Ordinária dessa diretoria colegiada, deliberou-se pela aprovação das regras do terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Nessa reunião, a diretoria da ANEL também resolveu retirar de pauta o processo sobre o tratamento regulatório relativo a outras receitas, com a finalidade de promover aprofundamento na análise de alguns pontos, entre eles, a possibilidade de tratamento contábil como obrigações especiais das receitas decorrentes da ultrapassagem de demanda e excedente de reativo. Em 22 de novembro de 2011, na 44ª Reunião Público Ordinária de 2011, a diretoria da ANEL emitiu resolução normativa de número 463 de 2011, aprovando o submódulo 2.7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, o qual estabelece a metodologia a ser utilizada para definição do tratamento regulatório de outras receitas para aplicação no terceiro ciclo. Destaco que as novas regras de revisão das tarifas de energia elétrica do consumidor, que serão aplicadas ao longo dos anos de 2012, 2013 e 2014, foram discutidas com a sociedade por extenso período, tendo permanecido em audiência pública de 10 de setembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, em uma primeira fase, e 27 de abril a 3 de junho de 2011, em uma segunda fase. Em 20 de dezembro de 2011, retificou-se a resolução normativa 463 de 2011, de modo que as receitas auferidas com a ultrapassagem de demanda e excedente de reativos fossem contabilizadas como obrigações especiais a partir da data contratual do terceiro ciclo de revisão tarifária. As petições apresentadas pela LITE, pela COELBA e pela ABRAD, também pela CEMIG, todas elas insurgiram-se contra a regra aprovada no submódulo 2.7 do PRORET, o qual estabelece a metodologia a ser utilizada para definição do tratamento regulatório da ultrapassagem de demanda e excedente de reativos e de outras receitas. As petições interpostas por Eletropaulo e pela ELECTRO irresignaram-se contra a retificação. Então vejam que tem um grupo de agentes que questiona a própria metodologia e outro grupo de agentes, no caso aqui Eletropaulo e ELECTRO, que questionam a retificação publicada em 26 de dezembro de 2011 do sub-item 3.1.1 do submódulo 2.7 do PRORET. Em seu requerimento de invalidação, a LITE sustentou a existência de vício formal na decisão exarada em 22 de novembro, uma vez que a proposta ali debatida, por ser diferente da submetida à audiência pública 40, deveria ter sido submetida à nova audiência pública, tendo em vista que não regula a revisão tarifária, mas sim normas perantes de contabilidade do setor elétrico, normas permanentes de contabilidade do setor elétrico, não respeita o prazo previsto para a vigência dos ciclos tarifários, dado que tem aplicação a partir de 1º de janeiro de 2012, não se baseia em proposta prévia de alteração das regras de receita de ultrapassagem de demanda e excedentes reativos, sendo conhecida pelas concessionárias no momento da deliberação, e pondera a LITE também que não ocorreu a discussão de pontos importantes da proposta de ajuste do manual de contabilidade do setor elétrico com outros atores, como a Receita Federal do Brasil e a CVM, uma vez que a questão é complexa, pondera a LITE. No mérito, apontou a ilegalidade da captura das receitas de ultrapassagem de demanda e excedentes reativos por ofensa ao contrato de concessão, ao dar tratamento a esses valores com extra-tarifários, fazendo referência ao diagnóstico jurídico elaborado pela BRAD. Já a Coelba, em seu pedido de invalidação, aduziu que o sub-item 3.1.1 do submódulo 2.7 do PRORET deveria ser anulado, pois viola o princípio da isonomia ao atingir concessionárias que estão em diferentes ciclos tarifários, ofende o contrato de concessão ao impedir a apropriação integral pelas distribuidoras das receitas decorrentes da tarifa de ultrapassagem de demanda e excedentes reativos, e também que altera a estrutura tarifária em período anterior ao contratualmente determinado para a revisão tarifária da Coelba, que infringe os princípios da publicidade, moralidade e segurança jurídica ao aprovar propostas significativamente diferentes da submetida à P40, e que também pondera que desrespeita o disposto no art. 4º, § 3º da Lei nº 9.4.27.96, se fazendo necessário a realização de nova audiência pública para a discussão do compartilhamento das receitas decorrentes de ultrapassagem de demanda e de excedente reativo. A BRAD, por sua vez, apresentou o pedido de invalidação, com argumentos semelhantes, apontado inicialmente à existência de vício formal por ausência de audiência pública específica para o tratamento da proposição do subítem 3.1.1 do submódulo 2.7 do PRORET, uma vez que esse não regula a revisão tarifária, mas sim normas permanentes de contabilidade do setor elétrico, que alcançará indistintamente empresas em diferentes ciclos tarifários, não se baseia em proposta prévia de alteração de regras de receita de ultrapassagem de demanda e de excedente de reativos. De alterações no manual de contabilidade também devem ser objeto de audiência pública, e no mérito apontou a ilegalidade da captura das receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos por ofensa ao contrato de concessão, alegou a incompatibilidade da proposta com o conceito e a natureza das obrigações especiais e também a violação aos princípios da segurança jurídica, direito adquirido e ato jurídico perfeito, entre outros, por alterar a posição jurídico-contratual consolidada há mais de 15 anos de vigência do contrato de concessão. Por sua vez, alegou a CEMIG que a proposta metodológica aprovada pela Resolução 463 padece de vícios e inconsistências legais e contratuais, cabendo sua anulação, uma vez que a contabilização das receitas decorrente da ultrapassagem de demanda e do excedente de reativos como obrigações especiais desconsidera a subclauso 2ª da cláusula 7ª do contrato de concessão, pois tais receitas configuram elementos integrantes do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, que a qualificação dessas receitas como penalidades ou multas não as sujeitam ao desconto tarifário, sendo, portanto, insuscetíveis à expropriação, que a proposta é incompatível com o conceito ou natureza das obrigações especiais, que a proposta viola a segurança jurídica, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a proibição de aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa, e, por fim, aduz que a autorização da conversão de receitas de ultrapassagem de demanda e de excedentes reativos em obrigações especiais não está expressa em lei. Sustentou a eletropaulo que a alteração contra a qual se insurge padece de novos vícios, adicionais e distintos daqueles identificados sob o requerimento de invalidação da BRAD. Em razão dessa alteração, asseverou a eletropaulo que deve ser anulado os parágrafos 9, 10 e 11 do subitem 3.1.1 do submódulo 2.7 do PRORET, uma vez que a retificação provocou alterações substantivas e gravosas a direito e posições jurídicas consolidadas e corroboradas na decisão da ANEL em 22 de novembro de 2011, em prejuízo das concessionárias com a data de revisão em 2011, transcedendo a mera correção de erro redacional ou de simples erro material, que o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, as correções a terço de lei já em vigor consideram-se lei nova e que a retificação como uma norma nova não poderia retroagir para ferir direitos adquiridos das concessionárias com data de revisão tarifária em 2011. A Electro, por sua vez, no pedido de invalidação, disse que as alterações promovidas pela retificação de 20 de dezembro de 2011, com vistas à aplicação da regra de captura da receita de ultrapassagem de demandas de excedentes relativos a partir da data contratual de revisão tarifária referente ao terceiro ciclo, e não mais a 1º de janeiro de 2012, alteraram a eficácia temporal da regra, conferindo-lhe um caráter retroativo, prejudicando a empresa cuja data contratual de revisão para o terceiro ciclo transcorreu em 2011, não tendo sido, de fato, em razão da resolução normativa ANEL 463 de 2011. Acrescentou ainda que somente a redação original da resolução 463 de 2011 perseverou o direito adquirido ao registro contábil e à apropriação econômica das receitas de ultrapassagem de demanda e excedentes reativos ao longo de 2011. Em 16 de julho de 2012, a Procuradoria-Geral da ANEL, instada a se manifestar, emitiu o parecer nº 388, contemplando a análise dos citados pedidos de invalidação. É o relatório. Procuradoria, quanto à análise do mérito da legalidade da proposta aprovada por esse colegiado, faço remissão aos pareceres que foram proferidos no bojo da AP-40, no bojo da audiência pública que tratou do terceiro ciclo, de forma que ali foram analisados e discutidos com toda a sociedade de maneira geral a legalidade da proposta, que ao ver da Procuradoria permanece intocada. A eventual recurso administrativo contra ato geral, de efeito geral e abstrato, a resolução normativa não deve ser conhecido nos termos do que dispõe a resolução 273. Outros pontos, sob o ponto de vista formal do processo, são trazidos pelos peticionantes, em especial quanto à necessidade de audiência pública para os aprimoramentos que são destacados, e também uma suposta irretroatividade da norma aprovada por esse colegiado. Como é sabido, o terceiro ciclo de revisão tarifária foi prorrogada a aplicação da metodologia a partir da data contratual, e toda a metodologia foi aplicada desde o início do ciclo tarifário, sem nenhuma surpresa aos agentes, de forma que pela prorrogação entende a Procuradoria não haver irretroatividade indevida, nem tão pouco é possível de se apontar a ilegalidade por aprimoramentos supervenientes dentro da discussão de uma dada audiência pública. De forma que eu reitero os fundamentos e a conclusão do parecer 388-2012, e opino pelo não provimento dos pedidos de invalidação. Os pedidos de invalidação interpostos por Light, Coelba, Semig e Abrade não devem ser conhecidos conforme o disposto no inciso 4º do artigo 43 do anexo à resolução normativa 273-2007, pois foram interpostos contra a resolução normativa 463-2011, que é ato normativo de caráter geral e abstrato. Impende destacar, contudo, que segundo o parágrafo 2º do artigo 62 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. No regime jurídico-administrativo contemporâneo, a administração tem o dever de anular os atos que contrariem a legalidade e o que pode ocorrer de ofício ou em face de provocação. Decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, que fere os princípios administrativos basilares, tais como a impessoalidade, moralidade e publicidade. Também se considera ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, senhores diretores, o pedido de invalidação apresentado por Light, Coelba, Abrad e Semig, se destinam a rediscutir o mérito da decisão da ANEL de capturar, em prol da modicidade tarifária, as receitas decorrentes de ultrapassagem de demanda e de excedente reativo. Com efeito, as requerentes impugnam a legitimidade da captura dessas receitas. Ocorre que essas questões já foram exaustivamente debatidas no âmbito da audiência pública 40-2010, assim, sob o pretexto de discutir questão de legalidade, os pedidos de invalidação pretendem, em verdade, rediscutir o mérito. Portanto, eles não devem ser reconhecidos. Passo a examinar, então, os elementos de legalidade suscitados em face da Resolução 463-2011, não tratados quando da AP-40. Não prospera a alegação de que a proposta de consideração das receitas decorrente de ultrapassagem de demanda e excedente reativo como obrigações especiais, não foi submetida ao procedimento de audiência pública, daí resultando a violação ao artigo 4, parágrafo 3º da 9.4.27. Cabe registrar que a apropriação integral das receitas decorrente da ultrapassagem de demanda e do excedente de reativo foi discutida desde a primeira proposta submetida à audiência pública, como consta registrado na nota técnica 266-2010 da SRE. Ou seja, o conceito de que essas receitas seriam capturadas em prol da modicidade tarifária está presente desde o marco zero da audiência pública 40. E aqui até, por oportuno, vou ler o que diz a nota técnica 266-2010 da SRE, que para fins de revisão tarifária distribuidora, toda receita oferida líquida com atividades complementares e baseada em preços regulados será destinada à modicidade tarifária, considerando que as despesas incorridas em sua prestação já estão contempladas na receita do serviço de distribuição de energia elétrica. Então, volto a afirmar aqui que o conceito que essa receita seria destinada à modicidade tarifária se faz presente desde o início. O tratamento com obrigações especiais conferir as receitas decorrente da ultrapassagem de demanda e do excedente reativo apenas diz respeito à forma da captura integral dessas receitas e não ao mérito. E por essa razão, não se identifica e infrigência as normas diante da não submissão prévia à audiência pública conforme bem assinado o parecer 388-2012 da Procuradoria-Geral. Então, o conceito da presente, o que foi praticado, é apenas a forma, que é a destinação a obrigações especiais. Não assiste razão a Light quando afirma que a resolução 463 de 2011 será aplicada à empresa cuja data da terceira revisão já ocorreu, bem como alcançará o ciclo tarifário anterior de empresas cuja data contratual da terceira revisão tarifária ainda não foi alcançada, uma vez que essa premissa encontra-se superada em razão da retificação realizada na citada resolução. Só recapitulando aqui, a retificação diz respeito que essas regras não entrariam em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, mas sim seriam uma regra do terceiro ciclo tarifário. Então, está superada essa questão, que no terceiro ciclo teriam concessionárias com duas regras distintas, de 2011 e as posteriores a 2011. Por fim, quanto à alegada impossibilidade de se considerarem as receitas oriundas da ultrapassagem de demanda e do excedente reativo com obrigações especiais, cabe registrar que essa categoria é criada pela ANEL para enquadramento de recursos da concessão. Desse modo, não há qualquer óbice ao enquadramento como obrigações especiais das receitas oriundas da ultrapassagem de demanda e do excedente de reativo, seja porque a criação dessa categoria se deu por resolução da ANEL, assim como o enquadramento das receitas em questão, seja porque essas receitas são de titularidade da concessão. No que diz respeito ao pedido de invalidação da Eletropaulo e também da Eletro, esses buscam anular a retificação promovida na resolução 463 de 2011, em razão de ventilarem questão de legalidade ainda não debatida no curso da P40. Acompanham, então, a recomendação do parecer 388, favorável ao conhecimento desses pedidos de invalidação. Então, senhores diretores, no que diz respeito ao recurso da Eletropaulo e da Eletro, nós estamos dando conhecimento porque o recurso em sua essência ataca, ele clama pela nulidade da retificação feita e não para questionar as regras. Não merece, entretanto, subsistir a tese de que houve verdadeira alteração de mérito da disciplina relativa à ultrapassagem de demanda e ao excedente reativo, sem que fosse promovida audiência pública. Deve-se pontuar que somente a distribuidora tem a competência e o mecanismo necessário ao gerenciamento de sua inadimplência, ou seja, somente as distribuidoras podem tomar as medidas necessárias ao efetivo pagamento, arrecadação de suas faturas, assim apresenta-se como correta a substituição de arrecadados por faturados, já que o gerenciamento da inadimplência está a cargo da distribuidora. Também não merece acolhida a alegação de que se conferiu retroatividade à disciplina, tornando-a inaplicável às empresas cuja data contratual de revisão tarifária é 2011, o que desconstitui posições jurídicas consolidadas até mesmo em decorrência da própria vigência da resolução normativa 463 de 2011. Efetivamente, a proposta da metodologia submetida à P40 se refere desde o início ao terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Com o objetivo de não prejudicar concessionárias nem consumidores, a ANEL, por meio da resolução 433 de 12 de abril de 2011, dispôs que, quando da aplicação da metodologia por fim aprovada para cálculo da tarifa para o terceiro ciclo, o seu resultado teria vigência desde a data contratual da revisão tarifária. Tal linha de argumentação, caso prevalecesse, ou seja, a da retroatividade da norma, levaria a crer que a taxa de remuneração dos ativos de distribuição pelo custo médio ponderado de capital ao UOC, estabelecido para o terceiro ciclo em 7,5, também não poderia ser aplicada às concessionárias que tiveram a revisão tarifária em data anterior a novembro de 2011. E assim sendo, por absurdo, para as concessionárias A.S. Eletropaulo, Electro, Celpa, Coelce, entre outras poucas, a ANEL deveria ter adotado a UOC real definida para o segundo ciclo, que era 9,95. Então, senhores diretores, tal argumento não merece prosperar. Ademais, sempre se teve presente que a aplicação da metodologia do terceiro ciclo seria retroativa, que a realização da retificação, portanto, foi correta e não violou o direito de consumidores nem de concessionários. Assim sendo, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500-007101-2009-43, voto por não conhecer, haja vista sua inadmissibilidade, dos pedidos de invalidação apresentados por Light, Coelba, Brad e Semig, em face à Resolução Normativa 463-2011, que aprovou o módulo 2.7 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet, e voto por conhecer dos pedidos de invalidação apresentados por Electropaulo e Electro, em face à retificação da Resolução 463, que alterou o sub-item 3.1.1, ultrapassagem de demanda e ascendente de reativo do sub-módulo 2.7 e outras receitas do ProRet, para, no mérito, negar-lhes o provimento. É o voto. Ok, discussão. Em votação. Eu voto por conhecer e negar provimento a todos os recursos. Eu fiquei com uma dúvida, porque, desculpe, podemos voltar só para esclarecer esse ponto, porque eu entendi, vê se eu entendi corretamente. Primeiro. Desculpe, tá. Que o recurso da... Light e Electro, não é isso? Light, Coel, Babrade. Light e Coel, Babrade. Light e Coel, Babrade. São dois grupos de recursos, a Electropaulo e a Electro defende que o recurso não seja aplicado para aquelas empresas que já tinham passado o período da revisão tarifária. Eles apresentam o seu recurso contra a retificação. Fala que a retificação foi algo ilegal e que, se a norma foi aprovada, é dali para frente que não atingia a empresa. Então, diante de não estar discutindo o mérito que foi tratado na audiência pública, eu reconheço. Entretanto, tem farta motivação no voto para rechaçá-los. Entretanto, o caso de Light, Coel, Babrade e Semig, que discute o mérito das normas do terceiro ciclo, a gente entende que não deve ser reconhecido, adivista sua inadmissibilidade. Manoel, no seu voto, então, na verdade, você admite e nega o recurso? Eu já conversei isso internamente, doutor Nelson, com os demais diretores, mas eu nunca participei de uma votação que se julgue um pedido de reconsideração, um pedido de validação contra a resolução normativa. Tem uma previsão de que não cabe recurso contra ato de caráter geral do extrato, não cabe recurso. Aí tem uma outra previsão de que aplicam-se ao pedido de reconsideração as regras do recurso no que couber. O que eu entendo é que aquela previsão de que não cabe recurso contra ato de caráter normativo, faz sentido, não cabe o recurso, porque não cabe recurso de uma decisão que nós mesmos tomamos. Agora, cabe o pedido de reconsideração. Isso é uma... não existe uma mágica para saber o que está certo nisso. Eu só acho que o fato de ser uma resolução de caráter normativo não impede que se peça a reconsideração dela e que nós julguemos. Até porque se houver algum problema nela, ele vai ser discutido judicialmente. Então, isso não é uma discussão profunda que a gente poderia resolver isso fazendo uma mera alteração, passando a prever que caberá pedido de reconsideração contra a resolução normativa. Mas eu desde sempre manifesto esse entendimento, que a gente deve conhecer esse pedido de reconsideração. Então, nesse caso... Por uma questão pragmática, não tem por que deixar de conhecê-los, porque se nós não conhecermos o que se traz, vai ser o judiciário. O doutor André mesmo, aqui no voto, ele traz argumentos de mérito para que a gente afaste os dois pleitos. Tanto daquelas duas empresas em que a gente não conhece, quanto é que a gente conhece. Semana passada, retrasada, teve um voto do doutor Edivaldo aqui, em que... Na hora eu tinha acabado de sair e depois voltei, em que decidiu-se por não conhecer. Mas assim que cheguei na agência, eu mencionei isso com os diretores, a gente tem que acabar com essa prática e conhecer a despedida e enfrentá-los. É melhor que assim seja. Até porque cabe o pedido de reconsideração no recurso. Porque a gente julgou uma vez. Se a gente não pede essa reconsideração, a gente julga segundo, que é próprio. Então, o fato de ter caráter normativo não quer dizer que não devamos conhecer. Até porque é difícil saber o que tem caráter normativo e o que não tem. Até isso é passível de discussão. Então, por essa razão só, doutor Meck, eu conheço e provimento. Doutor Julião, não vou questionar o mérito da sua afirmativa. Acho que cabe qualquer entendimento e outras interpretações. Mas só ponderar que, caso haja convergência nessa linha, que se promova, então, alteração na resolução 273. Porque o inciso 4º do artigo 43 da 273, foi até o pressuposto do argumento tratado aqui pelo diretor Edvaldo na sessão passada, recomenda não reconhecer o recurso. E é com base no regulamento interno nosso. Então, caso a gente assim convide, a gente promove esse ajuste na 273 e passa a se receber. Talvez seja o menor caminho. É uma questão de forma, né? Quando o médico não se tem dúvida que o alteração... Só lembrando que essa foi uma leitura que se fez da resolução. A resolução diz que não cabe recurso. Ela não fala nada sobre o pedido de reconsideração. O que ela diz é que aplica-se ao pedido de reconsideração as regras do recurso no que couber. Eu acho que essa é uma hipótese de que não cabe aplicar a regra do recurso ao pedido de reconsideração. Não cabe recurso contra o ato de caráter normativo. O pedido de reconsideração deve caber. A gente julga só uma vez. A gente julga tudo duas vezes. Porque o ato de caráter normativo, que é até mais significativo do que um ato de efeito concreto, a gente não pode julgar duas vezes. Então, assim, é uma leitura que, para mim, é pouco pragmática. Embora ela tenha lá sua viabilidade gramatical. Talvez você pudesse esclarecer mesmo na discussão da própria norma. É, a gente poderia, se o diretor Julião concordar, endereçar essa discussão para o aprimoramento da 273. E aí é no inciso 4º, no artigo 43. É isso que eu também entendo assim. Porque, de fato, é uma interpretação. Mas, como o regulamento, via de regra, é deliberado pela diretoria, há uma decisão da diretoria que cabe pedido de reconsideração. Isso não vai caber recurso. Então, talvez seja mais apropriado realmente fazer o ajuste lá na norma para não ficar essa distoante. Então, eu acho também melhor fazer dessa forma. Assim, de ordem prática, como disse o doutor Julião, vai enxergar o mesmo resultado. Mas eu digo assim, para não suscitar essa dúvida, talvez essa encomenda seja oportuna mesmo. É, até para não haver divergência, porque foi julgado, na sessão passada, um recurso contra as regras do terceiro ciclo. No caso, foi a metodologia para tratamento de custos operacionais. E a diretoria, por unanimidade, entendeu, por não conhecer o pedido de reconsideração, com fundamento na 273. Aí, hoje, a gente traria um outro julgamento contra o recurso do terceiro ciclo, com um encaminhamento divergente. Então, vamos endereçar a discussão para a 273. Talvez seja o caso, porque a gente sempre fez essa leitura. A gente, que eu digo, eu nunca participei de uma deliberação desse tipo. Essa que o senhor mencionou, agora eu não participei dela. Você não estava presente. E eu sempre falo o contrário, a gente tem que conhecer disso. Não tem razão para que a gente não conheça disso. Mas, assim, aqui o resultado prático vai ser o mesmo. Se endereçar, é o melhor dos caminhos. Pronto, vamos endereçar e fazer essa discussão naquele ambiente. Não se tem prejuízo à uniformidade das decisões do colegiado. Então, voltamos para a votação. Seja a manifestação, eu voto. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, a gente decidiu por não conhecer, eu já vi sua inadmissibilidade, os pedidos de reconsideração apresentados por Lade Coelba Braide Semig, em face da resolução 463 de 2011, que aprovou o sub-módulo 2.7 dos procedimentos de regulação terifária ProRet. E com esse expedito de validação apresentado por Eletropaula Electra em face da mesma resolução, mas que alterou o sub-item 3.1.1, ultrapassagem de demanda e excedente de reativo, do sub-módulo 2.7, 2.7, outras receitas do ProRet, para no mérito negar-lhe provimento. E fique interessado, então, a avaliação realmente desse item, que acho que está em tempo.